A Seleção Sub-20 também joga esta tarde com a Seleção Sub-20 da Mauritânia. O jogo está marcado para as 4 horas de Cabo Verde. A equipa técnica liderada por Jorge Conceição e Dario Furtado foi a treino ontem. Cabo Verde terá na Mauritânia dois jogos amigáveis, uma excelente oportunidade para proporcionar aos nossos jovens atletas competições internacionais, permitindo igualmente a equipa técnica da seleção principal dispor de evolução técnico-táctica e avaliar a possibilidade de integração nos tubarões azuis.